Oi gente, tudo bem com vocês? A receita de hoje é uma opção de lanche low carb muito maravilhoso. Até eu me surpreendi com o resultado. Para substituir o lanche da tarde com um cafezinho é tudo de bom. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa receita. Bem, então para começar você vai precisar de uma xícara de farinha de castanhas. Eu estou usando a farinha de castanhas, mas você pode substituir por farinha de amêndoas ou farinha de amendoim. Essa receita também dá certo com a farinha de coco, mas você vai precisar de um pouco mais de líquido na massa. Eu vou te falar daqui a pouco, se você for usar a farinha de coco, como que você deve fazer, tá? Você vai precisar também de duas colheres de sopa de azeite. E aí, vamos dar uma mexidinha aqui até a farinha ficar tipo uma farofinha. E olha aí gente, fica parecendo uma farofa mesmo. A farinha junto com o azeite. É desse jeito, tá? E aí agora eu vou usar alguns temperos. Vou usar aqui cebola em pó. E pessoal, o ideal aqui é que você use temperos secos. Eu estou usando a cebola em pó, porque se eu coloco aqui a cebola in natura, ela vai umedecer a massa e passar do ponto certo para fazer os biscoitinhos. Então use temperos secos, tá bom? E aí eu vou colocar também orégano e um pouco de sal. Os temperos são a gosto, tá gente? Você pode usar aqui páprica picante, páprica defumada, o tempero da sua preferência. E eu vou acrescentar uma clara. Eu coloquei só a clara porque eu estou usando a farinha de castanhas. Se você for usar a farinha de coco, pode colocar o ovo inteiro. A farinha de coco absorve mais o líquido. Se você colocar só a clara usando a farinha de coco, vai ficar muito ressecado, tá? Mas pode usar a farinha de coco desse jeito. Usando o ovo inteiro, tá bom? Muito bem, aqui agora nós vamos colocar a mão na massa. É bem rapidinho para essa massinha ficar pronta. Você conhece o e-book com 500 receitas low carb para quem quer emagrecer e para quem tem diabetes? Um e-book completo com receitas para o café da manhã, almoço, lanche, jantar e sobremesa. Para mais informações, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. E a nossa massinha já tá pronta. Olha como ela fica bem maleável. E agora é só modelar os biscoitinhos. Eu tô modelando assim redondinho, mas você faz aí o formato que você quiser. Pode fazer palitinho, pode fazer achatado, fica do seu gosto. Prontinho, aqui eu já fiz todos. Renderam seis biscoitinhos. E eu vou levar ao forno, que já está pré-aquecido, a 180 graus. E, gente, fica de olho para não queimar. Porque fica pronto bem rapidinho. Dez, quinze minutos, tá pronto. E olhem aí, pessoal, o resultado. Receita fácil e rápida de fazer. E eu vou falar para vocês. Esse biscoitinho fica surreal de bom. Fica muito maravilhoso. Vocês precisam fazer. Para substituir o lanchinho da tarde com o café, não tem coisa melhor. Como eu falei, até eu me surpreendi. Fica muito maravilhoso. Se você fizer essa receita, me conta aqui nos comentários o que você achou. Eu tenho certeza que você vai amar. E se você curtiu, deixa para mim aí um joinha, que me ajuda muito aqui no canal. Se inscreve para você não perder mais nenhuma receita como essa. Porque toda semana, pessoal, eu trago receitas aqui para o canal. Low carb, de baixo carboidrato, saudáveis. Para você que quer emagrecer, para você que tem diabetes. Muito, muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijão e até o próximo vídeo.